Milhares de manifestantes se reuniram neste domingo em frente ao parlamento grego no centro de Atenas para protestar contra o projeto de orçamento para 2013. O planejamento de rigor vai ser votado pelos parlamentares à meia-noite. Segundo a polícia, 15 mil pessoas participavam de duas manifestações distintas na capital grega, mas ambas tinham como objetivo expressar o descontentamento com os sucessivos programas de austeridade exigidos pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. O polêmico projeto de orçamento prevê um corte de 9 bilhões de euros para 2013 e uma nova contração do PIB pelo sexto ano consecutivo de 4,5%.